Queridos amigos e irmãos, ontem, 13 de dezembro, em todas as catedrais do mundo, aconteceu a abertura da Porta Santa da Misericórdia. Com a celebração do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que alcançou o mundo inteiro, o Papa quer que a misericórdia se torne prática de vida para cada cristão, porque sabe que apenas assim se pode mudar o mundo e que esse é o único caminho para realizar o Evangelho. O Papa sabe que nós só podemos encontrar Deus no deserto das nossas vidas, lá onde tínhamos nos perdido, no momento em que Ele perdoa os nossos pecados, pecados que não queríamos nem mesmo reconhecer como tais. O ser humano pode encontrar Jesus somente no momento em que é tocado pela misericórdia na totalidade do próprio ser, na alma, assim como no corpo. Este ano santo, portanto, restabelece que todas as igrejas são o lugar da misericórdia de Deus, misericórdia particularmente necessária em um mundo dilacerado pelos conflitos, e certamente não só nos povos, mas também nas nossas famílias, e que não conhece válidas práticas de reconciliação. Para trazer novamente a misericórdia ao mundo, o Papa Francisco se dirigiu a Maria no dia 8 de dezembro passado. A escolha de iniciar o ano santo no dia da Imaculada e de selar essa data com uma silenciosa oração diante do antiquíssimo ícone de Santa Maria Maior revelam a força da sua escolha. E é bom também lembrar que o termo misericórdia em hebraico é expressado com o mesmo termo que define o útero, como que, para sublinhar, que se trata de uma qualidade materna. E, para nos lembrar, que estamos diante da alma materna de Deus. Neste ano, a igreja quer, então, se dedicar mais do que nunca a assumir o ministério da misericórdia e a exercê-la no seu interior e no diálogo com o mundo. Ora, invocar e buscar a misericórdia em obediência às Sagradas Escrituras e à tradição eclesial significa, acima de tudo, compreendê-la como atributo de Deus, ou melhor, como a própria identidade de Deus. Segundo as palavras do Salmo 58, és tu, ó Deus, o meu Deus de misericórdia. Escrevia o grande pensador judeu Abraão Encher sobre a verdade mais profunda de Deus. Além da mente, há o mistério. Mas, além do mistério, há a misericórdia. Sim, porque o mistério de Deus não é um enigma, mas uma revelação. Há do Deus que é misericórdia. Mas, o que significa misericórdia? No Antigo Testamento, os muitos termos referentes ao amor e à misericórdia muitas vezes misturam os significados e são usados como sinônimos. A misericórdia está no riquíssimo espaço semântico do amor. Indica bondade, benevolência, indulgência, amizade, disposição favorável, perdão, piedade, graça. Ela tem muitos rostos e também muitos atributos. A misericórdia de Deus é eterna, é fiel, é preciosa, maravilhosa, melhor do que a vida, estendida acima dos céus, assim como canta nos salmos repetidamente. Na passagem do hebraico para o grego e depois para o latim, essa variedade de termos se condensou progressivamente em torno da palavra misericórdia, que indica um coração pelos miseráveis. Jesus de Nazaré, o homem filho de Deus, o ser humano como Deus, sempre quis que estes fossem, levou a cumprimento com atitude e palavras, esse coração de Deus pelos miseráveis. Essa imagem do Deus misericordioso. O Evangelho é a boa notícia da misericórdia. Há uma mudança forte e decisiva operada por Jesus sobre o anúncio da misericórdia de Deus para o pecador. Também para Jesus, justiça e misericórdia permanecem em tensão. Mas Ele rejeita o juízo hoje na história. E como a misericórdia caracteriza o seu ministério e a sua relação com as pessoas que encontra, assim também, na sua maneira de agir, todo juízo está suspenso e nenhuma condenação é executada. Mensagem inédita e até mesmo escandalosa para os próprios contemporâneos de Jesus, mas mensagem ainda hoje capaz de mudar o curso da história. Se Albert Camus, este filósofo que se suicidou, não sem razão escreveu que na história da humanidade houve um momento em que se falou de perdão e misericórdia, mas durou pouco tempo, mais ou menos dois ou três anos, e a história terminou mal, o ano jubilar da misericórdia, aberto pelo Papa Francisco, quer renovar uma temporada de graça e responder ao anseio de paz que habita no coração humano. Na catequese da quarta-feira passada, o Papa Francisco explicou a necessidade de um jubileu da misericórdia. Dizia, Na nossa época de profundas mudanças, a Igreja é chamada a oferecer o seu contributo peculiar, tornando visíveis os sinais da presença e da proximidade de Deus. Este jubileu é um tempo favorável para todos nós, fazendo-nos contemplar a misericórdia divina que ultrapassa todo e qualquer limite humano e consegue brilhar no meio da obscuridade do pecado. para, assim, nos tornarmos suas testemunhas mais convictas e eficazes. Segundo o Papa Francisco, o ano santo da misericórdia permitirá dirigir o olhar para o conteúdo essencial do Evangelho, Jesus Cristo. Dirigir o olhar a Deus, Pai misericordioso, e aos irmãos necessitados de misericórdia, significa concentrar a atenção no conteúdo essencial do Evangelho, Jesus Cristo, a misericórdia feita carne, que torna visível aos nossos olhos o grande mistério do amor trinitário de Deus. Celebrar um jubileu da misericórdia equivale a meter de novo no centro a nossa vida pessoal e das nossas comunidades, o específico da fé cristã. Contudo, este tempo só será um tempo favorável se aprendermos a escolher aquilo que mais agrada a Deus. Assim, fala, sublinhou, afirmando que o que mais agrada a Deus é perdoar os seus filhos. Perdoar os seus filhos, isto é, usar de misericórdia para com eles, a fim de que eles possam, por sua vez, perdoar os irmãos, resplandecendo como tochas da misericórdia de Deus no mundo. O Santo Padre referiu, entretanto, que algumas pessoas podem considerar que é justo contemplar a misericórdia de Deus, mas não haveria outras coisas para fazer, pois há tantas necessidades urgentes. É verdade, afirmou o Papa, Mas é preciso ter em conta que, na raiz do esquecimento da misericórdia, sempre está o amor próprio, o egoísmo. Desta forma, isso toma a forma da busca exclusiva dos próprios interesses, prazeres e honras, juntamente com a acumulação de riquezas, enquanto, na vida dos cristãos, aparece muitas vezes sob a forma de hipocrisia e mundanidade. Estas investidas do amor próprio, diz o Papa, que alienam a misericórdia do mundo, são tais e tantas que, frequentemente, nem sequer somos capazes de a reconhecer como limite e como pecado. Este é o motivo pelo qual é preciso reconhecer que somos pecadores para reforçar em nós a certeza da misericórdia divina, sem nunca ceder à tentação de pensar que possa haver outra coisa que seja mais importante e prioritária. Nada é mais importante do que escolher aquilo que mais agrada a Deus, a misericórdia, afirmou o Papa no final da sua catequese. E se isso agrada a Deus, certamente vai agradar a todos nós também. Que possamos viver intensamente este ano santo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.